Entrou na minha vida A porta sem dizer adeus Que tipo de amor é o seu? Há pouco tempo atrás de amor tava perdida E agora sai batendo a porta e leva aos sonhos meus Que tipo de amor é o seu? E hoje eu sei que quando o amor é para sempre Não acaba logo na primeira briga Os problemas não destroem facilmente uma relação E é tão fácil ver que o amor é de verdade Um sorriso largo brilha no seu rosto E o corpo pega fogo noite e dia No calor da paixão Amor de verdade não se joga fora Cada dia é o recomeço dessa história Amor de verdade é pra toda vida E na crise sempre encontra uma saída Nesse jogo vale tudo Só não vale a despedida É tão fácil ver que o amor é de verdade Um sorriso largo brilha no seu rosto E o corpo pega fogo noite e dia No calor da paixão Amor de verdade não se joga fora Cada dia é o recomeço dessa história Amor de verdade não se joga fora Amor de verdade é pra toda vida Amor de verdade é pra toda vida E na crise sempre encontra uma saída Nesse jogo vale tudo Só não vale a despedida Vale tudo nesse jogo Só não vale a despedida Vale tudo nesse jogo Amém